Acabei de voltar da academia aqui E quando eu tava saindo pra ir pra academia Tinha um pessoal aqui na porta do condomínio Na portaria Me gritou Eu não entendi o que que era Me largaram uns presentes aqui Olha o tamanho dos trens Daqui a pouquinho eu vou abrir pra vocês Vamos ver o que que é Hoje a noite Faremos uma live especialíssima Juntamente com a Sara Andrade Que participou do nosso clipe Da música Melhor que muita gente No perfil Do Israel e Rodolfo As 21h30 Já segue o perfil aqui E já fica de olho que hoje a noite Tem live junto com a Sara Segue aqui ó E o Rodolfo acaba de anunciar Uma live para hoje a noite Com a Sara Andrade Eles vão falar sobre a nova Música de trabalho da dupla Israel e Rodolfo A música melhor que muita gente Que promete ser sucesso De audiência Deixe aqui abaixo nos comentários Se você está ansioso para ver este clipe Onde tem a participação da ex-BBB Sara Andrade Então fique ligado que logo mais Tem o lançamento do clipe da música Se você gostou do vídeo Já vai deixando aquele super like aqui pro canal E se inscreva se você não é inscrito E a gente solta vídeo a todo momento Para vocês Então corre Vai lá no canal 1900 E se inscreva E aí E aí Tchau, tchau.